Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zuriken Battle Dessa vez pessoal, vou fazer um evento especial que veio junto com a celebração do Heroes Aquele evento, uma espécie de Dragon Ball Infinite History Que enfrentamos vários adversários em sequência Então aproveitar, é claro, pelo desafio, pela brincadeira e claro, pelas stones E aí fiquei pensando no time pra utilizar e tal Aí falei, não, dane-se, vamos regaçar e vai ser com o Dragon Ball Z V2 Battle Então esse time aqui, agora com o Super Saiyan 4 na jogada E é isso, então vamos que vamos, bora dar início aqui nesse negócio E quebrar com tudo Então começando aqui contra a Supremo Kaiô do Tempo E vamos que vamos Olha só, aqui os dois com bons links Então vamos deixar assim mesmo Um outro ponto pra comentar aqui com vocês é o up de links desse cara que eu tô focando Então nós temos o Sam Roar e o First Battle já no 10 E os outros estão aí a caminho E o restante do time, todo mundo, aí tá com os links no máximo Muitos deles aí já mostrei até mais de uma vez Então, é... Bom, vou começar assim mesmo Tá, e aqui acabou não... Não alinhando os Orbs da forma aí que eu mais desejava Mas tá bem Então, 2.300 Já pra começar Eita, nós E pelo menos no anúncio do evento diz que é bem desafiador, né Então, pensei Ó, vamos ter segurança aqui, né No... Na escolha Então, timezinho Potar aí Que... Não, não, não Não fica pra menos É, com ninguém Eu tô vendo a vida ali quase 650 mil, bicho Que doideira Então, é... Aqui já temos um Arbzinho Rainbow A rotação A gente vai tentando construir aí ao longo da batalha Apesar de que, no geral Basicamente todos funcionam bem um com o outro, né Tem aqui o Redito LR É que ele fica dependente do ovo na Flash Mas do restante dá pra desenrolar bem É... É, vamos deixar assim Aqui Esse Arbzinhozinho pra você E... Deixa eu ver aqui Esse Ah, mas não gerou outro super ataque Mas tudo bem Bom, deu super ataque aqui Não vai ter esquiva Uma pena Dois milhões e cem Bom demais, velho É, esse que tá sem cópias, né Como eu falei Aí numa outra oportunidade Foi difícil conseguir um dele Então... Parei por aí mesmo Mas se ele tivesse a habilidadezinha aí do crítico Ia ser o bicho, velho É a mesma situação aqui, né Do... Do Redito Blue Legal Corra aqui Já a... Transformação Beleza Beleza É, o bacana seria deixar o Vestido Blue aqui com ele, né O outro Mas enquanto não acontece A gente vai Improvisando aqui com o Super Vedito mesmo Então, começando aí a sua chuva de Super Ataques Felizmente ali antes da transformação, né Ele conseguiu mandar Mandar dois Super Ataques Então já fortaleceu um pouquinho O valor de ataque dele geral Tá, e aqui Beleza Aqui chegou a hora de... De tirar O Vestido Blue da rotação Mas aqui o LR também tá sofrendo, né Velho Com a questão de... De Orbs pra Super Ataque Tem que linkar o... O outro Goku e Vegeta com ele Super Ataque Já suspeitava É, e eles não perdoam aqui, né Velho Na porrada 100 mil É o mínimo É, e ali até mesmo no ataque normal A bronca é grande Mas tá bem Ó, adicional Perfeito Não foi com crítico, mas Tudo bem, né Ah, vamos mandar esses aqui com você Ah, aqui você Com esses E aqui também Por enquanto não vou... Não vou fazer a... A fusão, não Vamos lá Outro Super Ataque Agora O bicho vai pegar, velho Boa Um crítico Adicional garantido Ainda tem o Super Ataque Ainda tem o Super Vedito na sequência Pra vontade de tipo Boa Boa O counter agora Ainda vai ter direito A outro Ah, não fechou Ah, não fechou Mas tá bom Segunda vez, né Que fica numa filetinha de vida O adversário Pois bem Agora aqui Em Vedita É, vamos ter uma fusão primeiro Putz, acho que vai rolar as duas Ao mesmo tempo É É, esse que é o problema Muitas vezes Se não acerta a rotação Logo de cara Aí você acaba Mas acho que não é um problema Aqui, velho Você acaba gastando, né Essa Essa outra fusão Aqui o do amigo Ele tá a 100% Tá Os links não estão todos upados Né Diferente do meu Mas eu vou manter aqui O dele Tem bastante Skill Orbs É Investidos Então Tá bem Trabalhado mesmo Então vou deixar ele aqui Na jogada Vamos ver se ele bota Pra funcionar esses críticos aí Esse ataque do Vedita Que é muito legal, né Velho E eu não tenho ele Esse Super Saiyajin 3 Xeno Não Não conseguiu Somente o O Goku aí Duma Das vezes que apareceu O banner do Heroes Bom Nada de O cara tá com Uns 23 De Nível de crítico E Nos counters ali Não foi nenhum Tudo bem, né Faz parte Ó Agora sim A duplinha Que eu já tinha falado Então Vamos Mandar ver Agora Poderam ter aproveitado Ali Os Os Counters No começo, né Mas Esse daqui É tão dominante Que Não precisa nem Compartilhar Os ataques Aí, ó Já era Aqui acho que já Alcançando a metade, né Da Do confronto Aí Temos Aqui A Outra A Outra fusão Então Agora sim Vamos Vamos mandar Pra fazer a duplinha Temos Vamos No Temos Aqui Temos Temos Begita Temos Begita Temos Kaka Temos Begita Begita É Que Begita O máximo E, é nóis Nossa, 4 milhões e 200 O Gotenks aqui vai Sofrer agora Ah, agora sim o crítico Fazendo efeito Ó lá, eita nóis Coisa básica né, 2 milhões aí no No counter, nossa ainda pode esquivar esse putão Sacanagem Mas tá bom, já tirou mais da metade da vida dele só nos Só nos counter Esse outro aqui também não fica pra trás Eita aí ó, 2 milhões e 200 Padrão pra ele Só a defesa que ela acaba sofrendo um pouquinho né Ah, temos Active Skill Acabo sempre segurando né E tipo, não uso Mas é que Muitas vezes acaba sendo uma parada inútil né Tipo, quando o adversário já tá Capenga Que vem a Active Skill Então é meio É só pra fazer o estilo ali né Terminar com o estilo Mas e muitas vezes acaba Que o ataque dele mesmo já vai resolver Enfim Eita, que rotaçãozinha Fraca essa hein Olha, todos os links ativos Perfeito É É... 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 Que que nós temos aqui Outro super ataque Aqui, o máximo de Ki E... Fechou E... Ah, tinha... Tava... Agora... Depois que eu percebi que tava indicando ali o... O... O ataque O super ataque do adversário O... 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 O LR... O STR já... Prevê né Beleza Beleza Então é isso aí Vai ser a festa Infelizmente não... Os Orbs não tão colaborando muito né E a gente vê a superioridade né Desse... Desse novo... Vegito Porque é muito mais fácil você completar o máximo de Ki Com ele né Esse daqui você fica dependente dos Orbs Rainbow E aí quando não aparece muitos Realmente não tem... Não tem o que fazer Velho... 4.700.000 velho O card... Sem... Sem cópias Mas... Os links... Faz uma diferença muito grande né Eita... Crítico no... No counter Ah... Esquivou Mais aqui o primeiro E... Ah não Pensei que ia finalizar Tranquilo... De novo aqui a... Active Skill disponível né Sem muito... Sem muito porquê né O adversário ele já tá... Entregue Poderá no máximo evitar esses ataques né Mas tipo... 600.000 de vida Estamos nem aí né E 6.000.000 De valor de ataque Que isso hein E sem suporte hein Vai vendo Agora... Temos... Esse... Malucão aqui que é uma fusão bem... Bem estranha É... A gente percebe que estão valores bem similares né Mesmo o meu tendo uma cópia a menos que o do... Do amigo Realmente a... O lance do... Dos links tem um... Um papel aí... Muito... Muito diferente né É que os Orbs agora... Deram uma... Uma quebrada Mas... A gente aproveita os Counters né Então esse que é o... O... O grande... O grande fator assim... Absurdo né Do... Do... Dos Ledito É realmente esse aspecto né velho Os Cards eles... Eles são... Extremamente completos Tem habilidades únicas É mesmo... É... Outros Cards que tem defesa efetiva Ataque efetivo Mas mesmo assim não... Não é que para É o que esse daqui é capaz Olha lá Chances de crítico na passiva Só... Esquivando mesmo pra... Pra coisa não ficar tão... Tão feia Já era... Foi nesse turno mesmo E a Supremo caiu do tempo Eu não faço ideia de quem seja o... O último adversário Mas vamos... Vamos seguindo aqui Ele infelizmente não vai gerar o... O máximo de Ki Eita Aí pegou pesado hein Então vai ter que... Ser correspondido a altura E eles tem uma barreira né Os adversários Então acaba não... Não causando tanto dano Somente quando vai com crítico mesmo aí... Deixa que pega É que gerou um terceiro super ataque Eita... Com crítico também E dois milhões e quatrocentos... Já no primeiro velho... Ok... Um último super ataque... Isso... Nossa... Dois setecentos velho... Esse é um dos que... Mais me surpreendeu com... Com o negócio dos links velho... Ele já começa no primeiro super ataque... Regaçando... E com os links no 1... Tipo... Chegava muito menos do que isso... É... Acabou... A Supremo caiu... Do tempo... É... O último adversário... Tem uma missãozinha especial aqui... Vamos ver se eu... Se eu consigo concluir... Eu acho que é na questão de... De turnos... É... Mas foram 10... Eu acho que... Que foi sim... Ao menos de 15 minutos... Ah... O time aí... Dominante... Ah... Do... Do... 25... Dragonstones... Aí... Vários outros itens... Também... Pô... Legal velho... E aí... Fico agora... Na faixa das 500... Dragonstones... Então... Bom demais... Tá... Curti esse... Desafio aqui... Essa brincadeira... Desse... Desse evento... Trazendo adversários diferentes... Né... Com... Uma... Alguns com... Mecânicas diferentes... Com esquiva e tal... Então... É... Bem bacana... E aí... O time... Um dos times mais dominantes... Do... Do jogo... Ao lado aí... De Final Trump... De Run of the Gods... Kamehameha... Mas... É os... Os principais... Pra você utilizar num evento como esse... Que a gente viu... Que não é pra brincadeira... Super ataques ali... Na faixa dos 150 mil... De dano... 200 mil... Até mais do que isso... Então... Tem que ir bem preparado... Bem calibrado... Pra não ser surpreendido... Tá legal? Mas... É... Por esse vídeo é só... Espero que vocês tenham gostado... E se gostaram... Não se esqueça... Aquele gostei... E se inscrever... Se não for inscrito no canal... Ficou por aqui... Falou... E até a próxima... Tchau...